Guys, lembrem-se de uma coisa, as melhores imagens estão fora da zona de conforto. Ó, tá com chuva e eu nem sei se a foto vai ficar boa, nem sei se a ideia vai ficar boa, mas não custa tentar, sacou? Então, quando você puder e quiser, tente! Chuva! Guys, estamos nos mudando novamente, hoje a gente vai cuidar aí de dois gatinhos lindos, vamos ficar uma semana na casa do nosso querido amigo Ralf, que viajou e a gente vai ter que cuidar dos gatinhos, vai ter que pular na piscina e vai ter que fazer um churrasco, entendeu? O apartamento dele é muito louco. A gente tá vindo com mala e cuia, como diria aqui em Minas. Aumentou. Olha só isso aqui. Olha o tamanho dessa sala. É muito absurdo. Ué, pode falar. Eu estou indo fazer a minha cartela de identidade, né? Porque como vocês viram no episódio anterior, o Lucas fez a dele e eu não consegui fazer a minha. Então, conseguimos marcar e estamos indo a fazer a minha. Dia 2 está marcado. É assim que você sai, quando você vai lá fazer a identidade. Olha o cabelo da Dani, tá ótimo amigo, tá ótimo? Pisa, agora eu sou uma pessoa com a identidade. Ele era uma festa absurda, eu sou o Drugs. Now I'm running through the city, living at the top of my world. Waking up to new views in the morning up under my girl. O que a gente tá rolando aqui? Quando a gente chegou no Canadá, a gente teve que deixar o tripé do nosso webture lá. Porque não cabia na mochila. E era muito caro pra nos portar. Então a gente vai buscar outro hoje. Porque a gente vai fazer uma série de vídeos pra vocês essa semana. E a gente vai usar a nossa luz. Então, a gente tá fazendo de um deles. A gente tem o tripé. Isso é o parecinho amigão. E é isso. A gente não vai usar essa luz aqui, horrorosa. E a gente gosta dele porque ela é de pressão. A gente vê uma loja que é muito típica aqui em BH. Que é o Pedro Simo Foto. Ele era mais de foto que de vídeo. Hoje já tá intercaneado um pouquinho entre os dois. E a gente tá mais precisa. Guys, chegamos no self-storage. Parece Narinda, mas é aqui no Brasil. Há uns quartinhos ou pastões. Conserta só seu cabelo que tá ótimo. Aí a amiga continua. Há uns quartinhos ou uns quartões. E você guarda algumas coisas. Por exemplo, como a gente não tem casa agora. As coisas básicas que a gente necessita. Algumas coisas pra vender. A gente colocou nesse quartinho. Então a gente tá indo pegar a luz, por exemplo, pra ter a gavinha. A gente vem aqui e já passa o cartãozinho. Esse aqui é o self-storage. Olha isso. É gigante. Não, não tem as quartinhas não. São pessoas. São pessoas. E... Guys, é isso Esse foi o segundo dia de 2020 Várias coisas pra fazer Conseguimos montar nossa luz E começar o ano, né? Começar o ano Hoje é dia 2, amanhã é dia 3 Porque um dia é subsequente ao outro Tá brincando, acho que ia falar uma coisa inteligente, né? Guys, é isso, amanhã a gente começa as produções dos vídeos A gente vai gravar tanto vídeo aqui pro canal Quanto também pras nossas aulas Tanto do filme aí, quanto do Muvon Que vai ter aula nova Então se você é um dos nossos alunos aí também Vai ter aula nova, beleza? Uma das coisas que a gente vai colocar aqui no vlog também É como que a gente editou os vídeos anteriores No celular E esse foi editado no computador E a gente tá fazendo um teste, mas aí a gente vai mostrar Tudinho, beleza? Beijos, até amanhã! E até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau!